O Ministério do Trabalho lançou uma função que permite aos desempregados fazerem a primeira etapa de solicitação do seguro-desemprego de forma online. Para saber como, continue com a gente aqui neste vídeo. Mas antes de continuar, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever para receber notificação dos próximos vídeos. Os trabalhadores que foram demitidos sem justa causa podem fazer o formulário online sem a necessidade de comparecer à humanidade do CINE. Solicitar o seguro-desemprego online é muito simples. Basta você acessar o portal Emprega Brasil, o link vai estar aqui na descrição do site, clicar no menu esquerdo e clicar em Cadastrar. Preencha com seus dados e assim que o acesso for liberado, você clica em Seguro Desemprego. Na tela vai aparecer um formulário com oito etapas, com questões sobre atividades laborais, formação acadêmica e experiência profissional. Basta você responder todas as etapas corretamente. O processo de solicitação também pode ser feito através do aplicativo. Basta você fazer o download do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Assim que você baixar e fizer o seu cadastro e acessar a sua conta, você clica em Benefícios, Seguro Desemprego e em Solicitar. É importante que você tenha em mãos Carteira de Trabalho, RG e CPF, pois serão feitas cinco perguntas das quais você precisa acertar quatro. Caso contrário, você precisa esperar 24 horas para desbloquear e fazer outra tentativa ou você terá que entrar em contato com o INSS pelo número 135. Após o preenchimento do formulário, será necessário você comparecer a uma unidade do CINE apenas como protocolo de segurança. Mas segundo o próprio Ministério do Trabalho, conforme os dados nos sistemas ficarem mais consistentes e os mecanismos de inteligência forem aperfeiçoados, o número de trabalhadores que conseguirão fazer a solicitação 100% online vai aumentar. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like aqui e a gente se vê no próximo. E aí, gostou do vídeo?